No Nordeste Mineiro, uma mulher denunciou o companheiro por violência doméstica. Após oito anos de sofrimento, a Polícia Civil prendeu o suspeito por tentativa de homicídio. O Antônio Peço vai trazer detalhes sobre esse caso pra gente. Ô, Antônio, a tentativa de homicídio provavelmente é um fato específico, né? Agora, oito anos já desse tormento? Você vai falar sobre isso? É, Nicoméde, depois de anos de sofrimento, a mulher resolveu romper o silêncio e fazer aquilo que tem que ser feito contra o companheiro Valentão. Ela sofreu uma tentativa de homicídio em função de mais um desentendimento com o companheiro dela dentro de casa, na zona rural de Araçuaí, na comunidade da Barriguda. E no meio desse atrito verbal, depois daquela coação psicológica, depois daqueles desacatos, daqueles desrespeitos, no meio do atrito verbal, o cidadão se armou com um pedaço de madeira e deu um golpe certeiro na testa da companheira dele. E ela foi socorrida. Quando chegou ao hospital, que recebeu o atendimento, pelo menos seis pontos na testa. Daí, para você ter uma ideia da gravidade, da pancada que ela levou, ela contou o que aconteceu. E, a partir daí, isso chegou ao conhecimento da delegacia de Polícia Civil de Araçuaí. O delegado Ciro Roldão imediatamente reuniu a equipe e foi atrás do cidadão. O delegado Ciro fala a respeito das providências tomadas nesse caso, Nicoméde. Uma arquitetura de feminicídio, no depoimento da vítima, ela disse, antes mesmo do autor atingi-la, falou que iria matá-la. E essas ameaças de tirar a vida dela já têm ocorrido já há duas semanas. Logo quando ocorreu o crime, nós da Polícia Civil já tomamos ciência e já fomos à procura do autor. De imediato, não conseguimos achar que ele fugiu, mas, diante da gravidade do crime, nós já deixamos os investigadores de campanha no meio do mato, esperando ele voltar para casa. Fizemos algumas diligências no centro de Araçuaí e, de imediato, não conseguimos encontrá-lo. Hoje, por volta das 12 horas, conseguimos encontrá-lo no mercado municipal de Araçuaí, fazendo uso de bebida alcoólica. Então, como já estávamos em perseguição, foi configurado ali o flagrante, obtemos êxito em prendê-lo. Bom, Nicoméde, então, aí está a providência que a polícia tomou assim que foi cientificada. E o importante, Nicoméde, é que a polícia receba essa informação o quanto antes. Primeiro que as mulheres não aceitam esse tipo de coação, esse tipo de pressão psicológica, esse tipo de agressão, seja verbal, física, ainda é pior ainda. E a alegação de que a dependência social, a pessoa não sabe o que vai fazer, se perdeu o companheiro, se ele for preso. Olha, são várias as alternativas e os ingredientes dessa história. Mas essa mulher rompeu o silêncio, contou à polícia e agora as providências vão ser tomadas. Vai funcionar agora, Nicoméde, aquela equipe multidisciplinar, que foi criada num projeto do juiz Jorge Arbex lá em Araçuaí, para avaliar o comportamento desse cidadão, se ele tem condição ou não de continuar a vida familiar, se ele vai entender como deve se comportar dentro do ambiente, dentro do grupo familiar. Nós estamos até produzindo uma matéria logo mais para o MGR Record para ampliar um pouco a ótica a respeito desse fato. E, Nicoméde, vamos torcer aí para que realmente esse cidadão consiga se recuperar socialmente, para que ele consiga entender, ou do contrário, vai sofrer as sanções da lei. Mas que essa senhora escapou da morte, Nicoméde, mais uma vítima, hein? É, e escapou, a gente lamenta, né, Fantônia? Esse tipo de agressão prevalecer ainda contra as mulheres, né? Sei que você é um defensor dessa bandeira aí de combate à violência contra a mulher, tanto que você sempre chuta aí o magistrado Arbex, né, que tem idealizado uns projetos interessantes nesse sentido. E eu estou nessa com você aí. A gente junta-se na luta em favor da mulher, né, no combate à violência contra a mulher. Lembrando que a gente faz isso o tempo todo, né, Fantônia? Não só por ocasião do Agosto Lilás, né, como fomos citados aí em trabalho acadêmico, eu, Fantônia, né, mas a gente está junto aqui com as mulheres. Contem conosco. Obrigado, Fantônia e Peço.